Ontem eu recebi um vídeo, tá? Que eu queria comentar assim, que me deixa um pouco transtornada Que assim, é o Riverdale, que vocês pedem muito pra falar sobre aquele casal Shone, né? Que eu não sei como é que é o... como é que eu não mexo Shone, eu acho meio relativo, tá? Que é só tu trocar algumas palavras que, né? Eu não tenho maturidade Acontece que eu recebi algumas imagens, algumas cenas desse casal E eu sei que eu preciso falar sobre esse casal, eu sei Só que acontece também que eu não assisti nada sobre Riverdale Eu nunca escuto falar, mas eu nunca pesquisei sobre Mas depois daquela cena, eu realmente senti que tá na hora da gente falar sobre esse casal E eu vou falar, então já deixa aqui nos comentários se vocês quiserem E por favor, me deem um tempo que eu preciso ler, estudar sobre o Riverdale E assistir Não sei se eu vou ter sacos de tudo, mas pode ser que eu goste E daí eu fico, ai meu Deus, por que eu nunca assisti antes? É bem provável que vai acontecer isso Antes de puxar a vinheta, eu tenho um recado muito importante Que eu não falei sobre o último episódio, mas eu não sei se eu posso fazer um vídeo Que pode perder a monetização pelo fato de eu falar muito palavrão nesse vídeo De tanto que eu vou querer xingar a emissora Por causa daquele último episódio Mas, né? Hoje a gente vai se divertir, porque o brasileiro não perdoa Então pra se divertir, a gente vai reagir a Juliantina on crack Alguém me explica por que que é on crack Que bota tipo, Carmen on crack, eu não entendo Por que crack tem a ver com crack, tipo, qual é que é? Vocês me respondam isso depois nos comentários Aí a gente puxa a vinheta Let's go! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Nossa, pra que que foi desnecessário? Tudo bem Eu hoje, nós, vamos reagir a alguns Juliantina on crack Eu ainda não assisti Eu só vi que o pessoal falou que eu apareço em Augusto Me senti alunceada Também queria entender, como eu falei anteriormente Por que que se chama on crack Tipo, qual é que... Por que? Então, antes de mais nada Lembrando que é muito importante que você se inscreva nesse canal Confere os vídeos da semana Corre conferir os outros vídeos deste canal Deixe o seu like e já ativa o sininho Pra nunca perder vídeos neste canal Eu tenho recebido alguns relatórios do YouTube Sobre perder inscritos Que eu sei que não é culpa de vocês É culpa do YouTube mesmo Que fica desinscrevendo as pessoas aleatoriamente E nós não sabemos porquê Então eu gostaria de pedir encarecidamente para você Inscrito Que sempre foi inscrito Se você não teve a sua inscrição cancelada Se não foi desinscrito no meu canal Então confere se você não foi desinscrito E caso esteja tudo ok Você já sabe que tem que mandar Pra alguém Então tá, vamos começar Eu vou começar com este Juliantina on crack 5 Tem aqui o canal, tá? Pra vocês, né? Quem quiser assistir Observação Todas as cenas pertencem ao canal Las Estrelas Inclusive Meu c... O canal Las Estrelas Depois de tudo que fez eu passar A gente passar, né? Novela Mara Morte Inclusive É bem provável que eu perca a monetização deste vídeo Mas por favor Não tirem o vídeo do ar, né? Tipo Eu espero que não tirem Let's go! Então vamos assistir Por que essa intro? Parece intro de gamer Que tá começando o canal no YouTube Sem preconceito Eu adoro os vídeos de prank Que tem esse... Inclusive eu fiz um vídeo assim com a minha cachorra Porque ela fugia de tudo que eu apontava pra ela Vou deixar até aqui um trecho pra vocês RUN 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 Mano, qual é que é? Mano, qual é que é? Não, não, não Não representou o que passou na nossa cabeça nesse momento Não foi o simples tapa Nossa senhora Quando isso aqui apareceu Eu vou tentar achar Alguma coisa que represente isso Porque foi mais ou menos assim, ó Foi muito triste Olha a cara da moça O Luba Ai meu Deus Minha cara toda vez que eu apareci o Lúcio Sempre Senhora Não Senhora 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 Por quê? Não tem meme mais divertido que o da senhora Senhora Ok Ah, esse aqui não foi a cena O Sérgio falou pro Lúcio Olha, a tua ex foi sequestrada Quase morreu E daí o Lúcio fala Eu não quero ver ela Porque ela me trocou por outra mina Não sei o que Ah, toma o teu Não tem que ir a Consuelo Se o dizes por Juliana Isso já foi Acabo de falar com ela Sim E aí o Sérgio pega e fala Que elas terminaram Eu não é isso que tu tem que falar Sérgio O Sérgio tinha que ter falado Ó, querido Não interessa se ela tá ou não tá com a outra Mínimo de consideração Entendeu? Carinho por uma pessoa Que a gente teve felicidade Momento de felicidade Se ela fica à beira da morte A gente tem que tá lá Dar um abraço pra pessoa O mínimo Aí não Ele tinha que falar Que elas terminaram Talvez fazer o Lúcio lá E dar um abraço na menina E nessas horas Meu amor Fala o que quiser Mas no momento que a vida Tá ali por um fio Você quer abraço de todo mundo Até do embuste Meu Deus, meu Uau Eu tô reagindo a mim mesma Numa reação Parei Mas as pessoas me cansam Cara, isso é muito antigo, velho Olha Mano, é do antigo cenário Que não era nem cenário Eu botava tudo num canto E aí cada dia tipo Meu Deus Olha isso, velho Tinha uma impressora aqui atrás Eu preciso fazer um reagindo Nos meus vídeos antigos, né, cara? Olha a diferença de vida Cenário antigo Cenário atual Bem mais gostosinha Bem mais aconchegante Eu me sinto aquecida aqui Às vezes até demais Porque teve uns calor aí Que eu passei mal Porque essas duas são quentes pra pão Mas as pessoas me cansam Ai, deixa eu fazer uma observação Minha sobrancelha tá muito mais bonita agora Não, não que não... Não, minha sobrancelha tá bem melhor agora, né? Desculpa Tive um momento Um momento Ah, essa cena é horrível Eu amo brasileiro Olha isso aqui Olha isso Mano, eu odeio essa cena Que o Luchi fala Nossa senhora Vou falar que dá vontade de matar ele Porque o coitado morreu no final E eu achei meio desnecessário Mas deixa eu ouvir a Tula Luana Só por isso uma vez Você é a própria caçamba de lixo Lixo com CH, velho Obrigado, Brasil Por essa coisa maravilhosa Vai seguir o cu da tua mãe Tá, eu vou botar mais três Porque assim não dá, né? E o pacto? Não nos buscamos mais Ok? Ai, sim Que triste Essa é a cena que ele descobre Sobre o romance delas duas Não é essa imagem que estava aparecendo na tela Mas eles colocaram a imagem mais triste do fandom Porque ele falou El pacto E el pacto, carajo Eu nunca vou perdoar a Televisa Por ter feito Deus passar por essa cena Depois Depois ter terminado a novela Com nenhuma cena decente Da volta desse namoro Do casamento dessas pessoas Passa dois anos Não tem um beijo Quem é que namora dois anos? Eu acho que eu exagerei um pouco Eu falei pra vocês É por isso que eu não vou fazer o vídeo O vídeo do último capítulo de Amor a Morte Por causa dessa situação Entendeu? Tá enrotado aqui Tá complicado o negócio El pacto Vamos buscar o romance E já, ok? Eu odeio essa cena Eu odeio essa cena Olha a cara do meu pai velho Isso aqui Por quê? Eu sei Eu sei Mas não faz essa cara Querido No final de Amor a Morte Tu foi lá Pegou a tua mulher Mostrou a teta dela e tudo E a tua filha Não teve direito A um beijinho Que triste Desculpa Mas eu acho Essa atuação foi muito péssima Tipo Você tem que ficar triste Você tem que ficar triste Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Não te desespera Por quê? Velho Eu nunca tinha visto Olha isso Olha Olha Fica tranquilo Não te desespera Eu quero meus filhos assim Eu quero Eu estou chorando Eu estou chorando Não te desespera Fica tranquilo Fica tranquilo Não te desespera Fica tranquilo Não te desespera Te vas me vas a angustiar mais E pior Se te vas a casa de Valentina Isso já não vai passar Valentina e eu já não estamos juntas Gente que juzga o que sentimos Como tu Meu Deus Meu Deus Aqui ó Toda arrepiada Toda arrepiada Aqui ó Toda arrepiada Ó Que eu não sabia que tinha isso Não Eu não sabia que tinha isso É muito engraçado Olha sua blusa Escrito Por que Eu não sabia que tinha isso Gente que saudade dessas mechas Que custam o olho da cara Para fazer Por isso que eu estou com medo Agora É verdade Ela falou É mi papá E depois ela Quem que é o chino Quem que é o chino Obrigado Por essa observação Será que ela me quer Acho que ela está me querendo Eu estou Sabe que eu estou sendo Apenas iludido Pela minha cabeça Meu coração está sentindo Um pressão Tão forte Como fosse um Ou será que apenas Toda babada Meu Deus É verdade Quantas vezes a Valentina Fez isso na novela Não 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 Ah não Ah Para Nossa que pesado Não Credo Que delícia Quero muito Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que ponto isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Elas xingam muito esses olhos... Não, isso aqui ó, isso aqui é desnecessário Olha, olha, olha a cara dela Ai, obrigado Brasil por ter melhorado esse final de Amar a Muerte Olha cara, eu fiquei muito indignada no final Não é minha filha? Minha filha hoje tá com fogo no... Vamos dar oi pro pessoal, vamos falar que você tá louca pra brincar Meu Deus do céu, gente, eu estou... Eu estou louca para me divertir e brincar, mas a minha mãe está gravando, então eu tenho que esperá-la Olha gente como ela tá linda, olha essa princesa, olha essa princesa Tá tchau, tchau gente Meu Deus como eu amo esse negrinho Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que se inscrevam no canal, certo minha filha? Ela disse que sim earnings menos menos mais menos 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 menos